Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam Navarro e este é o quarto vídeo sobre indisciplina na sala de aula. Se você perdeu os anteriores, recomendo clicar aqui neste card e assisti-los antes de prosseguir com este vídeo. Hoje vamos falar sobre como lidar com a indisciplina e como amenizar esse problema na sala de aula. As dicas que eu irei compartilhar aqui com vocês são ações simples, práticas, já foram testadas e são utilizadas por mim no meu dia a dia, trazendo bons resultados. Como eu já disse em outro vídeo, eu não sei como acabar de vez com a indisciplina. Se você souber, por favor me conte que eu também quero saber. Mas ao longo desses anos de profissão, eu apliquei algumas ações que deram certo e é isso que eu quero passar para vocês. Primeira dica, conscientização. Eu sempre começo com o diálogo. E esse diálogo não é de um dia, não é de um mês. Esse diálogo é para o ano todo, até que seja compreendido, seja processado, haja reflexão e o seu aluno compreenda coisas como a importância da escola, o porquê que ele está na escola, qual a função do professor, quais são os direitos e os deveres do aluno, conscientização sobre o futuro deles, mas também sobre o presente. Uma reflexão sobre escolhas e consequências. É desgastante, é cansativo, às vezes parece que o que falamos entra por um ouvido, sai pelo outro e não produz resultados, mas nós precisamos insistir nesse diálogo, nessa conversa, nessa reflexão, quantas vezes forem necessárias, até que vejamos o fruto do nosso trabalho. E o professor também precisa se conscientizar de algumas coisas. Você é um bom professor, acredite nisso. Pare de se culpar, pare de reclamar, pare de lamentar. Como eu disse no outro vídeo também, faça o melhor que você puder, com os recursos que você puder e sinta-se satisfeito e realizado na sua profissão. Você também precisa se conscientizar que você tem uma vida fora da escola. Quando você vive 24 horas, pensando nos seus problemas escolares, é como se você não saísse da escola. E dessa forma você vai acumulando estresse. E quando é o horário de trabalho, você já está estressado, você já está preocupado, você já viveu intensamente os problemas na sua casa. E quando chega na escola, você se depara com os problemas novamente. Então, saiba separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Tenha momentos de lazer, tenha momentos de descanso. Areja sua mente, faça coisas que te dão prazer. Para que quando você chegar na escola, você tenha que lidar com esses problemas, você esteja bem. Você esteja equilibrado e não estressado. Outro ponto para se conscientizar. Sua saúde deve vir em primeiro lugar. Jamais dê aula doente. Jamais dê aula se você não está em condições de dar aulas. Você é comprometido com o seu trabalho? Tudo bem, você precisa ser mesmo. Mas seja comprometido também com a sua saúde. Tanto física, quanto mental. Se você está precisando de um tempo, tire esse tempo. Se você precisa ir ao médico, vá ao médico. Não fique protelando. Porque certas coisas que são tão simples, podem se agravar. E aí depois, ninguém vai poder te ajudar. Então, cuide-se. Compreenda também que a indisciplina não é algo pessoal. Não é porque os seus alunos não gostam de você. Não é porque eles não gostam da sua aula. Então, se você não viu o vídeo das causas da indisciplina, deixa o card aqui. Vai lá assistir. A indisciplina não é pessoal. E tanto isso é verdade, que você pode perceber. Às vezes, você tem um dia super difícil na sala de aula. Cheio de conflitos. E quando acaba a aula, o aluno vem, te abraça, te beija. Como se nada tivesse acontecido. Então, entenda. Não é culpa sua, tá bom? E sempre, 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 mantenha a calma. Mantenha o equilíbrio. Você é o adulto da situação. Não se deixe enredar em situações que vão prejudicar a sua carreira. Você está muito nervoso, nervoso? Saia da sala de aula. Peça ajuda, mas jamais se descontrole a ponto de gritar, de jogar objetos e, quem sabe, até agredir um aluno. Respire fundo e saia por um momento. Reflita, pense no que você vai fazer e retorne quando estiver mais calmo. A segunda dica é planejamento. Claro, realista, objetivo. Após as primeiras semanas de aula, o professor já conhece a sua turma, já sabe quais são as principais dificuldades, as principais necessidades. Então, parta para o planejamento. Eu sei que nós temos diretrizes, nós temos currículos, nós somos cobrados nas competências, nas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Todos nós somos, porém, existe também a nossa autonomia, o nosso poder de decisão, nosso poder de escolha sobre o que vamos ensinar e de que forma iremos fazer isso. Então, não pense em milhares de atividades mirabolantes que você não dará conta de executar. Ainda dentro do planejamento, estabeleça uma rotina, deixando claro aos estudantes o dia e o horário para cada atividade. Estabeleça também limites claros. Não pense em criar centenas e centenas de regras que jamais serão incorporadas, mas faça lá um ranking com cinco pontos principais e intoleráveis na questão da indisciplina e deixe claro para que eles possam se conscientizar da necessidade de respeitar esses limites. Programe-se, chegue na sala de aula já sabendo que atividade você vai dar, quais materiais você vai precisar e parta para a execução. Às vezes, esse tempo entre pensar o que vai fazer, procurar os materiais e aplicar, gera também, dá espaço para a indisciplina. Programe-se, atividades diversificadas para o dia. Quero dizer com isso, eu não sou contra nenhum tipo de atividade, tá? Eu não sou contra a cópia, eu não sou contra a memorização, eu não sou contra nada disso. Eu acho que todo tipo de atividade é válido, serve para um determinado objetivo. Mas, o que eu digo de atividades diversificadas é você variar para que a criança não canse. Então, por exemplo, não dá para ficar trabalhando no livro didático a manhã toda, tarde toda. Não dá para ficar fazendo cópia de texto o dia todo, a manhã toda. Porque a criança vai dispersar a criança, vai se desinteressar mesmo e vai procurar outra coisa para fazer. Então, tente variar, por exemplo, coloque no mesmo dia uma discussão, uma reflexão, uma produção, uma brincadeira, uma leitura. Variando desta forma as suas atividades, ficará mais fácil de prender a atenção dos alunos. No seu planejamento, também sempre tenha um plano B. Porque, por exemplo, às vezes você planeja passar um filme para os seus alunos, mas chega lá e o aparelho está quebrado, ou alguém já está utilizando, aconteceu alguma coisa. E aí, o que você vai fazer? Tenha sempre uma carta na mão. Cumpra o que prometeu. Se você fez alguma troca com os alunos, não sejamos hipócritas, todos nós fazemos alguma troca. Por exemplo, se vocês se comportarem, nós vamos sair mais cedo para brincar no pátio. Se vocês se comportarem, nós vamos fazer um passeio. Mas tudo o que você prometer, cumpra. O aluno precisa confiar em você. Vamos à terceira dica, que é música para concentração e relaxamento. Eu já utilizo essa técnica há bastante tempo, da seguinte forma. Existem vídeos no YouTube com esse objetivo, para as pessoas que querem se concentrar, querem estudar ou querem relaxar. Então, eu gravo, transformo em áudio, gravo no meu celular essas músicas e plugo numa caixinha de som. E sempre que a atividade necessite de mais concentração, de silêncio, eu coloco essa música de fundo. E os alunos já acostumaram com isso. Então, eles respeitam. E eles ficam prestando atenção nos sons. Eles até gostam. Realmente, traz uma sensação de paz, de tranquilidade e ajuda bastante no aprendizado. A quarta e última dica deste vídeo é o registro. Professor, aprenda a documentar tudo o que ocorre em sala de aula. Todas as suas ações, todas as suas intervenções. Isso vai mostrar o seu profissionalismo e o seu comprometimento com o seu trabalho. Então, pegue um caderno, um fichário, uma pasta, como preferir. Separe algumas folhas para cada aluno e registre. Registre tudo o que você achar que ocorre de inadequado na sua sala. Vamos colocar uma situação prática. Um aluno agrediu o outro. Então, você vai registrar a sua ocorrência. Vai chamar esse aluno. Vai ler a ocorrência para ele, conscientizando-o de que o seu ato é inadmissível, é intolerável. Converse, oriente. Muito bem. Na segunda fase, o que você vai fazer? Você vai levar esse caderno para a direção, para a coordenação da escola. Vai pedir para a direção, coordenação, ler e tomar ciência, assinar. É o seu documento. É uma prova de que você fez uma intervenção e de que você comunicou o problema à direção da escola. E na terceira fase, o que você vai fazer? Fazer com que os pais tomem ciência do ocorrido. Seja numa reunião particular, seja na reunião de pais, você vai ler as ocorrências para cada pai e fazê-los também tomar ciência. Dessa forma, todos se tornam responsáveis pelo que aconteceu. E o problema não fica só nas suas costas. E também não fica no ar, em palavras perdidas. Tudo está registrado, está documentado. Então, recapitulando, a primeira dica é conscientização. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, alguns links de materiais que podem ser usados com essa finalidade na sala de aula. Dê uma olhada, avalie, veja qual se torna mais interessante para você, para a sua realidade e utilize. Todos eles, todos eles eu já utilizei e produziram bons resultados. A segunda dica, planejamento, objetivo, realista. Eu vou deixar também um link de um modelinho de plano de aula, bem simples, bem objetivo e bem prático. Terceiro lugar, música para concentração. Vou deixar também alguns links de músicas que eu utilizo na minha sala de aula. E em quarto lugar, o registro da ocorrência, da sua intervenção e também da ciência, da direção, coordenação e dos pais dos alunos. E aqui eu encerro esse vídeo, deixando o conselho para você, professor e professora. Não aceite intimidações, não aceite agressões, não aceite desrespeito, não se acostume com isso. Você não é obrigado a passar por nada disso. Você é um profissional, você estudou, você investiu na sua carreira. Não permita que ela seja denegrida por terceiros. Se ninguém te valoriza, valorize-se. Tenha consciência da sua luta diária pela educação do nosso país. Saiba que você está contribuindo muito para o desenvolvimento da nossa nação. Enquanto muitos dos nossos governadores não estão nem um pouco interessados ou preocupados com isso. Não carregue a culpa todinha nas suas costas. Compartilhe os seus problemas, mas de uma forma profissional e que venha produzir resultados. Eu vou ficando por aqui. Espero realmente ter ajudado de alguma forma através desses quatro vídeos. Se restou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e eu gravarei mais um vídeo para responder tudo o que vocês quiserem saber. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. Inscreva-se no canal e me siga nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Um beijo e até a próxima. Tchau!